Inocência incendiada A bola furada Nas paredes as marcas De saudade de carvão Tragam as crianças de volta pra casa Com sorriso no rosto E flores nas mãos Não nos deixe no escuro Até de um muro Não nos deixe na solidão O arco-íris todo Hoje é cinza Cinza Com estelação Amarelinha nas nuvens O pique esconde no espaço O metal hoje é carinho de mão Tragam as crianças de volta pra casa Com sorriso no rosto E flores nas mãos E flores nas mãos Não nos deixe no escuro Atrás de um muro Não nos deixe no escuro Não nos deixe na solidão O metal hoje é carinho de mão Não nos deixe no escuro Tragam as mãos Não nos deixe no escuro E flores nos deixe no escuro